Lá onde a neve cai, Sinos, festejam a noite de Natal, Os pinheiros, brancos de neve, São como torres de uma catedral. Lá onde a neve cai, Sempre por sob a lua tropical, O Natal é sempre oração, Oração de paz universal. Os pinheiros, brancos de neve, São como torres de uma catedral. Lá onde a neve cai, Sempre por sob a lua tropical, O Natal é sempre oração, Oração de paz universal. 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 Oração de paz universal.